Uma concessionária de Belo Horizonte é acusada de aplicar golpes na venda de carros seminovos. Os donos dos veículos afirmam que não receberam o dinheiro da negociação. Este homem começou a desconfiar que havia algo de errado quando um dos interessados em comprar o carro dele disse que o veículo não estava mais na concessionária. Foi então quando eu fiz contato com a loja, eles me falaram que estava com a negociação bastante avançada, que o pessoal do jurídico ia entrar em contato comigo. Segundo ele, a negociação foi confirmada na ligação seguinte e a loja pediu um prazo maior para fazer o pagamento. O veículo estava avaliado em R$ 52.500. Então a gente começou a questioná-los e pediu que não era para entregar o veículo. E quando eu fui lá no outro dia, me falaram que o carro não estava lá mais. Quem comprou o carro também enfrenta problemas. O documento de transferência ainda está com o homem que colocou o veículo à venda. Esse é apenas um dos casos suspeitos de golpe envolvendo uma concessionária aqui de Belo Horizonte. As primeiras denúncias foram feitas há três dias. Inicialmente, quatro pessoas registraram boletins de ocorrência, mas o número de vítimas é bem maior. Este vídeo mostra o dono de uma caminhonete procurando o veículo na garagem da empresa. Aí, os carros tudo da Autorragem, Hilux, SW4, Mercedes, Corvette. Aqui, ó, está até com a plaquinha deles, ó. Em nota, a Polícia Civil informou que a divisão especializada em prevenção e investigação de furtos e roubos de veículos automotores apura os fatos. Hoje, agentes recolheram documentos, computadores, placas e chaves de carros na concessionária. Cerca de dez vítimas do suposto golpe também estavam lá e acompanharam a movimentação. O dono da empresa não foi encontrado. Nossa equipe tentou entrar em contato, mas ele não atende ligações telefônicas e nem responde mensagens. Nas redes sociais, Matheus Ferreira gosta de ostentar. Fala que já foi pobre, passou fome e faz citações da Bíblia. Em alguns casos, o prejuízo de quem teve o carro vendido e não recebeu o dinheiro da negociação chega a 130 mil reais. Pelo que eu já estou vendo nos grupos, é comprador brigando com o vendedor. Meu carro está com você, me devolve meu carro, aí eu não vou te devolver porque eu paguei para a loja. E está ficando nessa situação agora.